Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Salve Emerson Urso Axé pra quem é de Axé Amém pra quem é de Amém Ninguém é melhor que ninguém Enaltecemos a paz O samba é o nosso brasão 27 é o meu pavilhão Axé pra quem é de Axé Amém pra quem é de Amém Amém Salve todas as quebradas Enaltecemos a paz O samba é o nosso brasão 27 é o meu pavilhão Mostra como é que é lá na quebrada, Igor Lando Meu São Paulo Protege o Gajaú Nas bandas do sul Em Santo Amaro Essa gente vive com dignidade E no domingo Explode de felicidade Quem já passou Jamais esquece O samba da comunidade prevalece Quem já passou Quem já passou Jamais esquece O samba da comunidade prevalece Meu São Paulo Meu São Paulo Protege o Gajaú Nas bandas do sul Em Santo Amaro Essa gente vive com dignidade E no domingo Explode de felicidade Quem já passou Jamais esquece O samba da comunidade prevalece Quem já passou Jamais esquece O samba da comunidade prevalece Aqui onde o samba é mais samba Cantamos o que há de melhor E o nosso povo não descamba Se a voz do povo é a voz de Deus Domingo ele está entre nós Inspirando a todos os seus Vai! Axé pra quem é de axé Amém pra quem é de amém Ninguém é melhor que ninguém Ninguém é melhor que ninguém Viva o samba! E nos descemos a paz O samba é o nosso brazão Vinte e sete é o meu papel Axé pra quem é de axé Axé pra quem é de axé Alguém pra quem é de amém Ninguém é melhor que ninguém E nos descemos a paz O samba é o nosso brazão Vinte e sete é o meu papel Meu São Paulo Meu São Paulo Meu São Paulo Protege o Cajaú Nas plantas do sul Em Santo Amaro Essa gente vive com dignidade E no domingo explodem de felicidade Quem já passou Jamais esquece O samba da comunidade prevalece Quem já passou Jamais esquece O samba da comunidade prevalece Aqui onde o samba é mais samba Cantamos o que há de melhor E o nosso povo não destamba Se a voz do povo é a voz de Deus O domingo ele está entre nós Esperando a todos os seus pais Axé pra quem é de axé Amém pra quem é de amém Ninguém é melhor que ninguém E nos descemos a paz O samba é o nosso brazão Vinte e sete é o meu papel Axé pra quem é de axé Axé pra quem é de axé Amém pra quem é de amém Ninguém é melhor que ninguém E nos descemos a paz O samba é o nosso brazão Vinte e sete é o meu papel Axé pra quem é de axé Axé pra quem é de axé Amém pra quem é de amém Ninguém é melhor que ninguém E nos descemos a paz O samba é o nosso brazão Vinte e sete é o meu papel Vinte e sete Vinte e sete é o meu papel Vinte e sete Vinte e sete é o meu papel É isso aí Samba de Emerson Urso Salve Somos do Pagoda 27 Hoje estivemos aqui no show livre Quem quiser assistir um pouquinho do Pagoda 27 É só acessar lá as plataformas digitais no Youtube Salve geral Tchau